Galera, estou trazendo para vocês hoje mais um capítulo da nossa série de vídeos nostálgicos aqui no canal. Olha só, dessa vez temos aqui o Lumia 950, o modelo normal, que eu já trouxe em um vídeo anterior aqui, o vídeo unboxing completo do Lumia 950 XL. Esses dois aparelhos fazem parte de um lançamento da Microsoft depois que ela fez a aquisição da divisão móvel da Nokia, lá no finalzinho de 2013 para o início de 2014, então a Microsoft comprou a Nokia e aí lançou os aparelhos, os novos lançamentos, sem o logo tipo da Nokia, com o nome Microsoft Lumia 950, como é o caso desse aqui. Vocês podem ver o nomezinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem aqui também, nessa outra câmera. Tá aí, Microsoft Lumia 950. E tem um aqui também para mostrar a vocês, uma tecnologia lançada pela Microsoft, que era o Microsoft Continuum, que vinha com esse acessório, aí você poderia comprar o Lumia 950 normal, o Lumia 950 XL, juntamente com este incrível acessório, olha só, o Microsoft Display Dock. E tem também algumas capinhas aqui para a gente modificar a traseira do aparelho, para vocês verem, né, trazer um pouco de nostalgia, porque esses dois lançamentos, mano, muita gente que era fã do Windows Phone, era doido para ter esses aparelhos, eles nunca foram lançados oficialmente aqui no Brasil, então vou trazer para vocês o vídeo unboxing completo agora. Mas antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve, comente aí na seção dos comentários, se você já desejou ter um aparelho com o Windows Phone alguma vez na sua vida. Comente aí para ajudar no engajamento desse vídeo, vamos lá. Bom, então vamos lá pessoal, agora iniciando o vídeo unboxing desse aparelho, deixa eu afastar um pouco aqui esses acessórios, que já já a gente vai pegar eles. Deixa eu ver como é que abre essa caixa, ah, deixa eu mostrar alguns detalhes da caixa para vocês. E aí está o aparelho, aqui a foto é do modelo branco, mas esse aqui que está na caixa é o preto, embora eu tenha essas capinhas, né, para deixar da cor que eu quiser. E está aí, né, Microsoft, o nome do aparelho, o nome modelo, aqui na frente a foto grandona do aparelho, e tem alguns detalhes aqui na lateral. Agora essa caixa, pessoal, achei bem robustona, olha só, a caixa vazia, como ela parece ser bem resistente, bem grossinha, o, sei lá, o papelão dela. E aí está os acessórios, o aparelho, vamos aqui mostrar os acessórios que vêm, que vinham dentro da caixa. Está aí o carregador original da Microsoft, com a saída USB tipo C, tínhamos aqui também o cabo USB tipo C, de um lado, e USB tipo A, normal. Aí tínhamos aqui também o aparelho. Inclusive, pessoal, esse modelo aqui, esses acessórios todos, eu comprei de um antigo inscrito aqui do canal, que estava anunciando no Mercado Livre, e eu não resisti, porque o preço estava muito tentador. E está aí, ele está sem a bateria, a gente vai inicializar ele com a bateria original. Eita caramba, deixa eu deixar ali aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, os manuais de instruções, que quase ninguém nunca lê. Deixa eu afastar agora tudo isso, E deixa eu chegar para perto aqui, as capinhas de proteção, porque eu queria colocar uma outra cor aqui, só para vocês verem como ele ficava, com uma tampa traseira de outra cor. Colocando aqui a bateria original, essa laranja aqui é topzera demais, meu irmão. Olha só, gente, olha só como esse aparelho era lindo. Ele tinha tecnologias bem avançadas para a época dele, eu acho que é por isso que muita gente queria esse aparelho. Olha só, gente, que belezura. Olha só o sensor, o módulo de câmera, na verdade. Bem bonitão, né? Inclusive essa câmera aqui é de 20 megapixels, flash triplo, como vocês podem ver, lente preview carzais, não, somente zais, porque a carzais mudou de nome. E na frontal temos uma tela do tipo AMOLED, com a tecnologia lançada pela Nokia, chamada de Clear Black. Aquela tecnologia que permitia você utilizar o aparelho debaixo da luz solar, sem ofuscar a visão do conteúdo na tela. Então ajudava muito. Automaticamente, quando você utilizava o aparelho debaixo do sol, o brilho aumentava de uma forma que você não tinha dificuldade de enxergar o conteúdo na tela. Eu gostava muito daquela tecnologia e eu me gabava muito, porque naquela época só os aparelhos da Nokia tinham essa tecnologia. Então tá aí o aparelho nessa cor laranja. Agora eu queria remover novamente essa capinha, pra colocar uma outra, de outra cor, só pra gente ver como ele fica em outras cores. Tá aí o Lumia 950 na cor branco, minha gente. Bonitão também, né, rapaz. E agora o Lumia 950 na cor azul. Gente, que espetáculo esse celular. Eu realmente não entendo, gente, como esse sistema operacional não deu certo. Como esse maravilhoso e personalizável sistema operacional não deu certo. Até hoje eu fico me perguntando. Mas na verdade já pesquisei algumas coisas, né, e entendi porque a Microsoft fracassou no lançamento do Windows Phone, né. Como ela não conseguiu fazer sucesso com esse sistema operacional. Mas é realmente uma pena, porque eu gostava do sistema operacional justamente por ser diferente. Se comparado ao Android e o iOS, ele não tinha ícones de aplicativos. Era chamado de Live Tiles. Olha só a interface como era bonitona. Inclusive esse modelo aqui já roda o Windows 10 Mobile. Aí você acessava aqui o menu de configurações. E você tinha um menu exclusivo pra personalização. Olha só. A tela inicial você podia personalizar, escolher a imagem do seu gosto. Você poderia também alterar as cores do sistema. Tinha várias cores. Até modificar o fundo, né. Se era preto, modo escuro, né. Que só chegou recentemente no Android e no iOS. Já existia há muito tempo no Windows Phone. Aí você tinha um modo claro também, né. No sistema operacional. Que era muito legal também. Vários aplicativos aqui instalados nativamente. E eu já baixei vários outros aplicativos que ainda você consegue baixar no dia de hoje. Na loja de aplicativos. Olha só. Você acessa a loja de aplicativos do Windows 10 Mobile. E ainda tem alguns aplicativos funcionando perfeitamente. Um deles é esse aqui, ó. Que eu já baixei. O Telegram. Cadê ele? Aqui. Ainda tá funcionando. Eu não sei por que o WhatsApp acabou com o suporte do WhatsApp pra Windows Phone. Poderia tá funcionando até hoje. Porque até hoje teria gente utilizando o WhatsApp nesses aparelhos. E aí tem o Netflix aqui. E vários outros apps também. Eu até baixei também aqui, pessoal. Um aplicativo muito interessante. Chamado de Lock Mix. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Olha só. Esse aqui é um aplicativo de tela de bloqueio. Ele permite você personalizar a tela de bloqueio do seu Windows Phone. Mas eu não quero entrar em detalhes. Porque eu só queria trazer um pouco de nostalgia aqui pra vocês sobre esse aparelho. Eu queria até deixar ele aqui um tempo do lado. Pra mostrar pra vocês este acessório. Que eu nunca tive a oportunidade de trazer ele aqui no canal. Mas eu vou fazer uma pequena demonstração dele aqui. Só mostrar pra vocês o que é que vem dentro da caixa. Eu vou fazer uma demonstração. Porque ele é basicamente pra isso. Conectar o seu celular. E transformar ele em um mini PC. É como se você jogasse todo o conteúdo. Todos os recursos do smartphone. Pra uma TV. De tela maior. Ou até mesmo o seu computador aí. Aí ele vinha com esse acessóriozinho. Que era chamado de Dock. Pense no acessório pesado. Rapaz, o negócio é pesado, né? Logo tipo da Microsoft aí. Como vocês podem ver. Ele tinha algumas portas aqui. Portas USB. HDMI. A porta DP, né? Da Dock. E uma entrada USB tipo C. O problema era que é necessário conexão com fio, né? E hoje tudo é mais prático sem fio. Então você precisava conectar o cabo HDMI. Um cabo USB pra usar o teclado e mouse. O cabo de energia. USB pra conectar o celular. Então realmente era um tanto limitado naquela época. Mas levando em consideração que isso foi lançado. Apresentado em 2015. Já era um grande avanço pra aquele ano. Só queria mostrar pra vocês esse acessório. E ele vem com cabo USB tipo C dos dois lados. Ele vem com cabo HDMI também. E a fonte de energia também. E tá aí. Esse é o software de câmera do Lumia 950. Tinha aquele recurso dos aparelhos da Nokia, né? Que foi transferido pra Microsoft. O modo Pro que muita gente utilizava. Principalmente a galera que entendia de fotografia. E mano, olha só as fotografias que eu consegui fazer com esse aparelho. Só uma pequena demonstração aqui pra vocês. Olha só essa foto. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Nada mal, né? E essa foto aqui foi feita através da câmera frontal. Como vocês podem ver. Esta, poxa. Eu tava com uma cara de sono aqui, mano. Olha só isso. Acorda, meu irmão. Enfim, pessoal. Eu gostava muito do Windows Phone. Principalmente por causa da marca Nokia. E também por causa do seu diferencial de interface. A interface dele, do sistema operacional. Olha só. Não era estático. As coisas ficavam se movendo. Eu achava isso muito dinâmico. Muito diferente. E é isso, pessoal. Esse é meu vídeo nostálgico sobre o Lumia 950 da Microsoft. Um aparelho que foi lançado logo depois que a Microsoft fez a aquisição da divisão móvel da Nokia. Foi frustrante. Muita gente ficou pé da vida. Porque não queria a Nokia nas mãos da Microsoft. Nem eu mesmo queria. E a gente viu. Depois que fez essa aquisição. Tudo foi por água baixa, né? Todo o projeto da Nokia. Tudo. Mano. Eu me lembro muito bem. Quando disseram que o Nokia Mix Radio seria descontinuado. Mano. Eu fiquei tão triste. Pense no aplicativo que a galera amava. Era o Nokia Mix Radio. Que depois foi vendido por serviço Line lá da China. E mudou de nome, né? Ficou sendo chamado somente de Mix Radio. Não tinha mais o nome da Nokia. Mano. As invenções da Nokia eram top demais, velho. Era top demais. Enfim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se você gosta do nosso conteúdo, já sabe, né? Se inscreva. Deixa o seu like. Comente aí na seção dos comentários. Se você já pensou em ter um Windows Phone. Se você já teve algum. Ou se você espera que esse sistema operacional volte algum dia de alguma forma. Enfim. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima.